O trânsito logo cedo ficou muito complicado nas redondezas da rodoviária de Sorocaba. É que houve uma alteração na circulação de algumas ruas, ao lado do terminal de ônibus. E a repórter Fernanda Bela, a gente mandou ela lá pra perguntar como é que tá. Como é que tá a situação aí? Tem muito movimento ainda? Também tá ventando bastante, deve estar frio. Hein, Fernanda? Boa tarde. Olha, tá ventando bastante sim, viu, Barazal? Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham. E o trânsito continua complicado aqui na região do entorno da rodoviária de Sorocaba. Olha só, teve uma reformulação no trânsito aqui. São duas ruas que tiveram o sentido alterado. A primeira delas é a Pandiaca Lógeras e a segunda, a Cônego Januário Barbosa, uma paralela à outra. A Jandiar, a Pandiaca Lógera, ela tinha o sentido pra rodoviária ali subindo. Quem vinha, vou pedir pro Leandro mostrar, quem vinha aqui desse sentido da Pereira Inácio, da Avenida Pereira Inácio, conseguia virar à direita, né, para ir sentido da rodoviária. Essa, então, é a Pandiá, que teve o sentido alterado. Antes, então, ela subia e agora está descendo. A gente vê ali, então, que tem os agentes de trânsito aqui instruindo pedestre, instruindo motorista, desde o início da manhã, porque pegou muita gente de surpresa essa alteração, viu, Barazal? O pessoal ainda tá meio confuso aqui, sem entender muito bem o que aconteceu nessa alteração aqui. Ali daquele outro lado, a gente consegue perceber que o sentido também da avenida, ela conseguia, o Leandro vai mostrar pra vocês agora, quem vinha aqui desse sentido, conseguia virar e subir a Pandiá. Agora, então, não tem mais essa possibilidade. A pessoa só consegue subir. Então, tem um mapinha aí, a gente vai mostrar pra vocês como é que ficou toda essa alteração proposta aí pela URBIS, com o objetivo de gerar fluidez ao trânsito e trazer mais segurança também pra motoristas e passageiros, né, que trafegam aqui no entorno da rodoviária de Sorocaba, na região do Vergueiro. Vamos lá, então, mostrar esse mapinha pra vocês? Ali no número 1, a gente consegue mostrar que a rua Pandiá Calógera, como eu disse antes, ela subia sentido rodoviária e agora ela está descendo. No ponto 7, ali, nós temos um novo semáforo. No ponto 3, são dois pontinhos aí, duas linhas vermelhas, é o aumento no número de vagas da Zona Azul. São 20 novas vagas de Zona Azul neste ponto. Ali no ponto 5, tem um local ampliado para os ônibus intermunicipais e municipais. Eles vão passar pela rua Jóberti Uei. No ponto 8, nós tivemos alteração de semáforo. E no ponto 2, que é a rua que teve sentido alterado também, que é paralela à Pandiá Calógera, é a rua Cônego Januário Barbosa. Antes ela descia e agora, então, ela faz o sentido subindo. No ponto 4, aí, do mapa, nós temos locais para desembarque de pacientes ali do hospital regional, que é uma grande movimentação aqui, né, Barazal? Tanto para quem vai para o hospital, como ali do ponto da rodoviária. A questão dos ônibus ficava muito complicado para quem acabava deixando os passageiros, né, para quem ia embarcar na rodoviária e também para quem estava saindo da rodoviária. Assim como os ônibus, tinha um trânsito ali bem complexo. Então, esses sentidos foram alterados. Tanto de um sentido aqui, esse sentido que está aqui atrás de mim, nós estamos aqui no cruzamento da Pandiá. Nesse sentido aqui, que é a Pereira Inácio, é o pessoal que está saindo do centro, sentido bairro, que está indo, então, para a região do Vergueiro. O Leandro está mostrando aqui a Pandiá Calógeras, que teve o sentido alterado. Está gerando uma certa confusão aqui ainda, Barazal. O pessoal tinha o costume de subir e virar a direita aqui direto, o pessoal ainda está meio confuso. Como a gente pode ver, os carros estão descendo agora. São duas ruas, então, com sentido alterado aqui no entorno da rodoviária de Sorocaba, viu? Obrigado, viu, Fernanda? Vamos fazer o seguinte, Fernanda, entra no carro da nossa equipe, da nossa viatura aí e mostra para a gente como é que está o trânsito. Você volta ainda do programa para mostrar como é que está o trânsito. Eu vou livrar você desse frio aí. Se o Leandro estiver me ouvindo, Leandro, para a direita de novo, que é a mão invertida, para a direita de novo aí da Fernanda, que é mostrar essa rua que está descendo aí. É aqui, você virava nesse poço, você virava à esquerda, aí, você virava à esquerda, subia para ir até a rodoviária, né? Também acessa ao terminal e acessa a rodoviária. Agora não dá mais, ela está descendo. Essa foi uma das principais alterações e está provocando algum transtorno, mas evidente que na hora que você acostumar, vai ser mais tranquilo.